O sol, vê se não esquece E me enganar Preciso de você aqui O sol, vê se enriquece A minha melanina Só você me faz sair E quando você vem Tudo fica bem mais Tranquilo ou tranquilo Que assim seja bem Seu brilho é meu abrigo É o abrigo E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai